Que coisa incrível, né? Ana Karina Sebastião Linda! Eu vi há uns anos atrás, uns dois, três anos atrás Eu fui a um show do meu amigo, Arrimo Barnabé E eu vi a Ana Karina Há uns dois, três anos Eu falei, puxa vida, também quero Assim que houver uma chance Eu vou chamar pra tocar comigo Estou muito feliz com ela Estou muito feliz de estar aqui, obrigada Então, vamos lá O sol nasceu, a lua nasceu, o dia nasceu E o sol nasceu É tudo mentira É tudo figura O sol nasceu, a lua nasceu, o dia nasceu E o sol nasceu É tudo figura É tudo mentira Quem nasceu fui eu Quem nasceu foi você E a gente não sabe bem como e nem sabe porquê Pra mãe natureza, o tempo do pai Pra mãe natureza, o tempo do pai É tudo mentira É tudo figura É tudo mentira Pra mãe natureza, o tempo do pai Pra mãe natureza, o tempo do pai É tudo figura É tudo mentira Quem tem mãe sou eu Quem tem pai é você E a gente, embora não fique com a gente É impossível esquecer O sol nasceu, a lua nasceu, o dia nasceu E o sol nasceu É tudo mentira É tudo mentira É tudo figura O sol nasceu, a lua nasceu, o dia nasceu E o sol nasceu É tudo figura É tudo mentira Quem nasceu fui eu Quem nasceu foi você E a gente não sabe bem como e nem sabe porquê E a gente não sabe bem como e nem sabe porquê Obrigado Obrigado Obrigado.